A primeira parte de preenchimento da planilha de avaliação de desempenho por competências 4.0 é a parte de cadastros. Aqui a gente vai ter três áreas principais. Os cadastros de cargos, os de competências e os de funcionários. Começando pelo cadastro de cargos, a gente vai ter o registro de áreas ou departamentos do seu negócio e aqui você pode colocar todas as áreas ou departamentos que existem no seu negócio. Aqui eu coloquei como exemplo marketing, recursos humanos, comercial e financeiro, mas no seu negócio isso poderia ser completamente diferente. Basta você registrar aqui de maneira simples e rápida. Além disso, a gente também tem o cadastro dos cargos, que vão estar atrelados, obviamente, às áreas ou departamentos. Aqui como exemplo, eu coloquei três cargos da área de marketing que eu já tinha registrado na aba anterior. Então você vai colocar quais são os cargos que existem e quais são os salários que existem para esses cargos. De maneira simples e fácil. Depois de ter feito isso, a gente já pode passar para o cadastro de competências. E essa é uma parte muito importante da planilha. Aqui você vai colocar todas as principais competências que você está avaliando. A gente tem um limite de 25 competências para serem avaliadas, mas eu recomendo que se você puder e conseguir, que você centralize aqui as principais competências relacionadas ao seu negócio e algumas funções específicas que você vai avaliar depois. Então se você conseguir deixar, por exemplo, 10 competências, talvez seja uma planilha mais fácil de você manusear depois. Caso você tenha necessidade, você pode colocar até 25 competências. Depois de fazer o registro dessas competências que você vai utilizar para a sua avaliação de desempenho, você já pode passar para o registro dos pesos. Aqui você tem cinco gradações diferentes de avaliação. Muito importante, importante, importância mediana, pouco importante e sem importância nenhuma. E cada uma dessas gradações vai ter um peso diferenciado que vai influenciar, obviamente, a nota geral dessas competências que você está avaliando. Então se você tiver uma competência que é mais importante para um cargo, você coloca muito importante. Se ela for pouco importante, você vem e pode colocar um item de pouca importância ou sem importância nenhuma, de acordo com o seu desejo, para cada uma das competências e aqui você tem que entender que essas competências estão atreladas a um cargo específico e esse peso vai influenciar a nota de avaliação, obviamente, dos funcionários que estiverem registrados nesse cargo que a gente está analisando aqui. Para fechar essa parte de competências, a gente também tem os critérios de decisão, que basicamente indicam, de acordo com a avaliação de desempenho do funcionário, se ele está sujeito a uma promoção, a uma bonificação, estagnação ou demissão. Isso vai variar de acordo com o que você quiser. Então de 0% a 50% ele está sujeito a demissão. De 50% a 70%, sujeito a estagnação e por aí vai. Agora a gente já pode passar para a última parte de cadastro, que é a de funcionários. Aqui basta você colocar o nome dos funcionários do seu negócio, o cargo em que eles estão, obviamente a área ou departamento também, e aí você já pode passar só para a parte final aqui de avaliadores, onde você vai cadastrar o nome de todos os avaliadores do seu negócio. Se você fizer uma avaliação de desempenho 360 graus, os mesmos nomes dos avaliados podem aparecer aqui como avaliadores, já que todos vão se avaliar entre si.